Olá, boa tarde. A nossa convidada de hoje chama-se Inesperada, tem 21 anos, é estudante de comunicação empresarial e apesar de ser atleta de alta competição, também consegue conciliar com o part-time. Então Inês, como é que conseguiste conciliar desde sempre o desporto de alta competição com a tua educação? Olá, eu sempre pratiquei desporto desde muito nova e comecei a jogar handball por volta dos 11, 12 anos. Sempre joguei no mesmo clube, que jogou hoje no Cal, sempre joguei no topo da competição nacional. Neste momento sou sénior, jogo na primeira divisão, não é fácil, nunca foi fácil, mas sempre prossegui os estudos, estou na faculdade e acho que aprendi desde sempre a fazê-lo, sempre fez parte do meu dia-a-dia do desporto, sempre esteve incluído como uma coisa obrigatória como a escola e sempre esteve lá, por isso não foi difícil conciliar, foi uma progressão, sempre foi um bocadinho assim. E achas que o ensino está preparado para dar suporte aos atletas de alto rendimento? Não, de todo que não. Acho que agora já se fala de uns programas para o ensino superior em que vão tentar implementar isso, em questões de faltas e exames e assim, mas nunca aconteceu. Sempre houve professores mais compreensivos, outros menos, mas nunca houve quaisquer tipos de apoios ou maior facilidade para marcação de testes ou para escolher horários. Pelo menos no ensino público, foi onde eu praticamente sempre andei, isso nunca existiu. Não sei. O mais despreendentemente é que apesar de seres uma atleta de alta competição e de teres pouco tempo para os estudos, tu mesmo assim conseguiste sempre tirar boas notas e tirar muito proveito da educação. Tu podias ter optado por simplesmente acabar o décimo segundo e focar-te no teu desporto, naquilo que gostas de fazer, mas ainda assim conseguiste focar-te e entrar na faculdade e está a correr bem. Onde é que tu vais buscar o teu foco e aquilo que tu pretendes para o teu futuro? É assim, em Portugal infelizmente não se vive de handball feminino, até de masculino não é fácil, feminino muito menos. Por isso nunca foi uma opção minha jogar-se, ser profissional de handball. É muito difícil em Portugal, lá fora tem sido cada vez mais atletas, mas assim não é nada fácil. E lá está, fazer isso sem uma segurança na educação, sem um curso, sem nada disso, nunca foi uma opção minha. Uma certeza minha foi que quero jogar, quero continuar a jogar, quero continuar a treinar todos os dias, até ser possível, até conseguir. Até agora sempre consegui, umas fases mais difíceis, é verdade. Mas sempre fiz isso e quero continuar a fazer, nunca foi a opção de deixar de estudar e também nunca foi a opção de deixar de jogar. Em relação ao part-time, mais uma coisa para te ocupar. Onde é que tu vais arranjar tempo para tudo na tua vida? Eu acho que o tempo arranja-se, é mesmo isso. O tempo arranja-se e quem não faz é porque não quer. Eu não tenho muito tempo para outras coisas sem ser para jogar, para ir para a faculdade, para o part-time, mas lá está, eu cheguei a um... Tenho 21 anos e decidi, quero começar a trabalhar, quero, mesmo que não seja na minha área, que não é, neste caso não é na minha área, quero começar a ganhar o meu dinheiro, quero começar a ter as minhas coisas, quero começar a proporcionar a mim própria outras experiências que lá está, que já não quero que sejam os meus pais a dar-me, quero poder ser eu a dar a mim própria e há tempo, há tempo para tudo. É difícil, é muito mais difícil, é, mas acho que tem corrido bem e cada vez sinto mais vontade em continuar a fazer tudo o que possa. E para finalizar, de que forma é que tudo isto te formou enquanto pessoa e enquanto mulher? Isto deu-me as maiores competências que tenho hoje, eu acho que isto faz parte de mim e espero que faça para sempre. Pronto, Inês, obrigada pela tua partilha de experiências e espero que tengas o maior sucesso em tudo na tua vida, seja no teu curso, seja no desporto, em tudo. Com isto fechamos a nossa entrevista à Inês. Temos aqui mais um exemplo de como é tudo possível, basta querer e esperemos que continuem desse lado. Obrigada. Inês